Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luga Te dar um beijo só, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde sem pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero ser o sol, ilumina seu amanhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã Tchau, a gente ou não, a gente ou não Tchau, tchau, a gente ou não, a gente ou não Tchau Tchau